É o item de número 9, processos números 48500003596 de 2010 e 48500005057 de 2009. Recurso administrativo interposto pela Giovanni Automóveis Limitada em face do despacho número 2679 de 2014, emitido pela então SGH, Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos, que selecionou a GPD Serviços Administrativos para Análise e Aprovação dos Estudos de Inventário Hidroelétrico do Ribeirão Água Branca e seu afluente, Rio Cuiabá Mirim, sub-Bacia 66, localizado no estado do Mato Grosso. Relatou o diretor Reive Barros dos Santos. Em 6 de agosto de 2009, a GPD Serviços Administrativos Limitada solicitou registro para execução de estudos inventários do Ribeirão Água Branca e em 9 de agosto de 2010, a Brasil Central de Engenharia Limitada, atual Giovanni Automóveis Limitada, solicitou registro para realizar estudos do mesmo trecho. Os registros foram concedidos por meio do despacho SGH 3.412, de 10 de setembro de 2009, para a empresa GPD e 1.412, de 30 de março de 2011, para o Brasil Central. Os estudos da empresa GPD e Brasil Central receberam aceitos por meio do despacho SGH 1.641, de 18 de abril de 2011, e de número 3.753, de 15 de setembro de 2011, respectivamente. Posteriormente, a Brasil Central solicitou a transferência da titularidade do seu processo para Giovanni Automóveis Limitada, solicitação essa anuída pelo despacho SGH nº 57, em janeiro de 2012. Baseada nas notas técnicas 242, de 2013, a SGH e 243, de 2013, ambas de 18 de março de 2013, as empresas concorrentes foram consultadas sob o interesse em realizar ajustes que julgassem necessários nos estudos apresentados e sua posterior reapresentação, sem prejuízo ao aceite já concedido. Foi salientado que, por configurar uma situação de concorrência, a possibilidade de reapresentação seria facultada apenas se todos os interessados manifestassem interesse no procedimento, o que, neste caso, não aconteceu. Em 15 de julho de 2014, a SGH emitiu a nota técnica 361, apresentou o resultado da avaliação para a seleção dos estudos de inventário, com base nos critérios definidos da resolução 398-2001, a SGH emitiu o despacho 2679, em 2014, concluiu pela seleção dos estudos apresentados pela GPD Serviço Administrativo Limitada. Em 30 de julho, a Giovanni de 2014, a Giovanni Automóvis interpôs recurso com pedido de efeito suspensivo contra o despacho SGH 2679, para que a decisão da seleção dos estudos apresentados pela GPD fosse reconsiderada. Em 15 de setembro de 2014, a GPD encaminhou a resposta ao ofício 1357 da SGH, que informou a respeito da interposição dos recursos administrativos pela Giovanni Automóvis contra o despacho 2679. Na correspondência, a empresa apresenta comentários e esclarecimento em relação aos argumentos apresentados no recurso administrativo e interposto pela Giovanni Automóvis Limitada. Em 9 de outubro de 2014, a SGH, através de memorandos 73, requisitou o envio de determinados processos que se encontravam com seus prazos de reconsideração vencidos, dentre os quais o estenho de voto analisado para que fosse realizado o sorteio do diretor-relator. Em outubro de 2014, o processo foi distribuído. Em maio de 2015, minha assessoria emitiu o memorando de 192, solicitou a análise da SGH, superintendência que sucedeu à SGH, e sobre os pontos abordados no recurso administrativo e nas contra-razões apresentadas pelas empresas. Em resposta, a SGH emitiu a nota técnica 792 em 3 de novembro de 2015. Em 17 de fevereiro de 2016, a minha assessoria solicitou andalas da APGE em relação ao recurso e ao posicionamento da SGH. A APF manifestou-se por meio do parecer 095 de 2016. Em 24 de fevereiro de 2016, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso administrativo, interposto o contrato da extinta SGH, que selecionou os estudos apresentados pela empresa GPD, Serviços Administrativos, visando a outorga do potencial hidrelétrico do Ribeirão Água Branca e seu afluente, Rio Cuiabá Mirim. Preliminarmente, a Procuradoria verificou que o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório foram respeitados em todas as fases do presente processo administrativo concorrencial. No mérito, a Procuradoria entende que deve prevalecer o entendimento da SCG, proferido em juízo de reconsideração, que, ao reavaliar a metodologia utilizada para calcular a série de vazões, concluiu, de forma motivada, que as vazões obtidas pela empresa recorrida estavam superdimensionadas, fato que altera a ordem de seleção da disputa pelo inventário. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 095 de 2016, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso. Trata-se de recurso administrativo, depois pela Giovanna Tomoffi, que foi analisado pela SGH, através da Nota Técnica 361. Esses estudos foram analisados com base em critérios estabelecidos na Resolução 398, 2001. Foram avaliados os seguintes aspectos. Levantamentos cartográficos e avaliação da técnica utilizada para levantamento do perfil do rio, investigações e estudos geológicos barra geotécnicos, estudos sedimentológicos, estudos ambientais, estudos de uso múltiplo de recursos hídricos e estudos de dimensionamento. A partir da análise de cada aspecto relatado no parágrafo anterior, os estudos foram classificados conforme o critério de pontuação, definido no artigo 6º da Resolução 398. Vale observar que, em somente um item, qual seja a alternativa de divisão de quedas, os estudos da GPD foram avaliados como melhores do que o da Giovanni. Nos demais casos, os dois receberam a mesma pontuação e, dessa forma, os estudos da GPD foram selecionados, pois totalizaram uma pontuação superior. Com o recurso interposto, a pretência recorrente que seja reconsiderada a aplicação dos critérios estabelecidos na Resolução 398, especialmente no que se refere ao exito relacionado à aplicabilidade do Manual de Estudos de Inventário, do CPL 2007, quanto ao item 7ºC, alternativa de passão de quedas, alegações que a empresa GPD não compareceu ao local dos estudos e, ao item 4, a série de vazões. Em relação ao primeiro ponto acima colocado, a empresa Giovanni Automovos afirma que a orientação da SGH era de que os empreendedores de estudo de inventário deveriam seguir fielmente o que preconizava o Manual de Inventário e que seus estudos seguem essa recomendação. A GPD, no exercício de suas contrarrazões, informa que, apesar do Manual de Inventário ser referência indicada para o desenvolvimento de estudo de inventário, ele não é de uso obrigatório. Além disso, alega o Ribeirão Água Branca é um curso da água de pequeníssimo porte e a utilização das curvas de custo proposta pelo Manual deformariam completamente os estudos econômicos. Segundo a ECG, nenhum dos dois estudos seguiram fielmente aquilo que preconiza o Manual de Inventário. Isto é, nenhuma das empresas procedeu à seleção de alternativas de divisão de quedas indicadas no referido manual. Nem a GPD, nem a Giovanni Automovos formularam as suas alternativas de divisão de quedas, levando em consideração os elementos que acompanham os índices socioambientais positivos e negativos. Também não fizeram ponderações entre o ICB, o índice custo-benefício, versus índices ambientais, e não fizeram a exclusão dos aproveitamentos economicamente inviáveis ou entenderam, ou estenderam as suas séries de invasões até o ano de 1931. É visto que tais etapas poderiam ser realizadas na fase de estudos finais, como preconizou o Manual de Inventário, aplicando aquilo que couber nos movimentos dos estudos de inventário de pequeno porte, em linha com o que hoje se encontra definida a resolução 672 de 2015, para inventário com área de zanagem inferior a 5.000 km². Além disso, vale salientar que a observância ao Manual de Inventário para os desenvolvedores de estudos é uma obrigação legal, determinada por meio da portaria MME 372 de 2009. Também é alegado pela recorrente que a seleção promovida pela CH se deu apenas de forma itemizada, conforme previsto na Resolução 398 de 2001. Ocorre que, conforme já pontuado pela SCG, essa é a postura que deve ter a Administração Pública, obedecer estritamente aquilo que se encontra determinado nos regulamentos que regerão os temas, no caso em apreço, seleção de estudos de inventário que possuam dois ou mais interessados. A seleção de estudos de inventário obedece aos comandos expressos na Resolução 398, nela consta que a avaliação dos estudos concorrentes deve ser realizada de forma itemizada, sendo o estudo vencedor aquele que obtiver o maior somatório das notas ponderadas com os pesos de cada item. Não deve prosperar o argumento trazido pela Giovanni Automóveis, ser merecedora de maior nota no item 7C, Alternativa de Partição de Quedas, pelo fato de ter seguido o manual de inventário, uma vez que tanto ela como a própria GPD fizeram estudos equivalentes em quase todos os tópicos apresentados. A diferença nesse tópico específico se deu apenas pelo fato da empresa GPD ter identificado o maior trecho com vocação hidroenergética. Outro ponto alegado pela recorrente é que a empresa GPD sequer compareceu ao local para a realização de levantamentos, e, para confirmar a sua alegação, traz nomes de fazendas que se encontram no estudo inventário apresentado pela recorrida, que, segundo ela, não existem na região. A empresa GPD, por sua vez, alega que esteve presente no local e argumenta sobre a existência de farta material fotográfico, demonstrando o trabalho dos funcionários nos levantamentos de campo, inclusive ao longo dos cursos d'água. A SCG, através da autotécnica 792, analisou diversas informações apresentadas pela GPD, em especial o levantamento dos pontos de níveis d'água, ou NA, os quais não poderiam ter sido obtidos sem a realização de visita de campo, e concluiu que o argumento utilizado pela recorrente de que a empresa GPD não realizou os levantamentos de campo não devem ser considerados. O último item questionado pela empresa Giovanni Automóvel se refere a série de invasões apresentadas pela empresa GPD, que, segundo a recorrente, encontram-se superdimensionadas. E, para sustentar a sua alegação, apresenta um relatório de estudos hidrológicos que promove a comparação entre resultados obtidos no laudo com aqueles apurados nos estudos de inventário apresentado. O laudo conclui que as vazões obtidas pela GPD se encontram superdimensionadas com vazões específicas superiores a 32 litros por segundo por quilômetro quadrado, superiores ao encontrado em estações fluvioméricas e bacias vizinhas que se encontram na ordem de 20 litros por segundo por quilômetro quadrado. Além disso, conclui-se que as vazões específicas dos aproveitamentos de inventariado pela Giovanni Automóvel encontram-se condizentes com aqueles detectados nas estações fluviométricas de referência. A empresa GPD, no exercício de suas contra-razões, alega, em resumo, que o laudo elaborado pela recorrente é equivocado, uma vez que o Ribeirão Água Branca e seu afluente, o rio Cuiabá Mirim, encontra-se apoiado sob uma base de batólito geológico de granito, diferente de onde se encontram as estações de referência que estão apoiadas sob uma base de predominância sedimentar, além de não ser correspondente às áreas de drenagem equivalentes de si. A GPD ainda afirma que investiu no acompanhamento fluviométrico do rio Cuiabá Mirim, onde, de fato, foi encontrado potencial hidráulico e concluiu que esse curso da água possui uma boa hidraulicidade no período úmido, sofrendo severas reduções no período de estiagem. Afirma que este resultado é o esperado para um rio que possui uma alta declividade, chuvas fortes sazonais e substrato granítico impermeável. Conclui que o procedimento adotado nos estudos de inventário não buscou identificar maiores vazões, mas sim detectar a correta distribuição de vazão frente à sazonalidade marcante do clima local. Segundo a SCG, a julgar pela metodologia empregada tanto pela Geovane Automólogos quanto pela GPD, verifica-se que ambos realizaram extrapolações de suas curvas de regionalização. Isso porque a menor área de drenagem das estações utilizadas para confeccionar essas curvas apresentadas nos dois estudos são iguais a 1.233 e 856 km, respectivamente. Sendo que os maiores aproveitamentos de inventariado pelas empresas existem áreas de drenagem da ordem de 200 km². A superintendência salienta que tais extrapolações podem incutir erros na determinação das células de vazões para aproveitamento com menores áreas de drenagem, o que constitui um procedimento equivocado. O ideal seria a utilização de estações com áreas de drenagem menores. Na completa inexistência dessas, conviria a utilização de um maior número de estações de modo que fosse retratado com maior fidelidade qual a inclinação de curva de regionalização. Sobre esse aspecto, verifica-se que a Giovanni Automóveis elaborou uma curva de regionalização correlacionando áreas de drenagem de vazão média de longo termo de seis estações foliométricas, o que faz com que erros decorrentes de extrapolações sejam minimizados. Tal metodologia levou a aproveitamento com valor de vazão específica em torno de 19 litros por segundo por quilômetro quadrado compatível com as vazões identificadas na região dos demais aproveitamentos. Já a GPD, na elaboração de sua curva de regionalização de vazão específica, utilizou apenas dois pontos, assumindo que o comportamento de sua curva foi determinado unicamente por aqueles pontos determinados pela vazão específica de estações jaceares e são nolentes de fato, levando em consideração apenas o período comum de julho de 1966 a novembro de 1971. Para a determinação das vazões específicas nos demais eixos contemplando todo o período GESP e MLT, ela afirma textualmente que por simples proporção de posse da vazão específica de longo termo na estação Florence de Fata, determinou a vazão específica de longo termo da estação jaceares de Amastejo, ou seja, utilizou apenas dois pontos e fez uma extrapolação para estes dois casos. A ECG opina que tal procedimento não é o mais adequado para a determinação das vazões específicas, porque proceder dessa forma é assumir que a hidrologia tem um comportamento linear e que o aumento da vazão específica observada na estação são nolentes de fato, não pode ser replicado por uma simples regra de três para os demais pontos da bacia. A ECG comparou os estudos obtidos tanto pela empresa GPD com aqueles oriundos de projeto básico já aprovado pela ANEL para as usinas que se encontram muito próximas à área de estudos e da análise a superintendência identificou que as vazões específicas aprovadas em outros projetos próximos se encontram com valores estimados variando entre 26,04 a 28,54 litros por segundo quilômetro quadrado, portanto, bem inferiores aos valores apurados pela GPD que variam entre 32,37 a 36,11 quilômetros quadrados. Assim, a superintendência reconheceu que os estudos hidrológicos apresentados pela empresa GPD encontram-se com suas vazões majoradas. Além disso, a ECG esclarece que no momento da seleção dos estudos inventados pela resolução 398 não cabe à superintendência avaliar qual empresa chegou ao resultado mais preciso. A comparação feita foi apenas para tentar ilustrar que as séries de vazões apresentadas pela empresa GPD encontram-se majoradas comparadas com outros projetos encontrados próximos à região de estudo. Fruto de uma metodologia que chegou às séries de vazões de desaproveitamento identificado através de uma simples regra de trecho. No entanto, ainda segundo a ECG, a Giovanni Automófis determinou as séries de vazões através de uma metodologia clássica de regionalização das vazões presente na literatura especializada, o que levou às vazões específicas menores em comparação com os outros aproveitamentos próximos. Contudo, em uma região sem nenhum monitoramento a adoção de uma prática mais conservadora para determinação de vazões de desaproveitamento de inventariado, seja a atitude mais correta para uma etapa de inventário e frente à inazetidão da ciência hidrológica, haja visto que tais metodologias podem ser aperfeiçoadas na etapa do desenvolvimento do projeto básico. Vale destacar que a conclusão da ECG foi respaldada pela PGE, tendo em vista terem sido respeitados os princípios da motivação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório em todas as fases do processo administrativo. Por todo o razoado acima exposto, verifica-se que, de fato, a Giovanna Tomot apresentou uma metodologia para a determinação de uma série de vazões que conduzem a resultados mais conservadores do que aqueles registrados em projetos presentes em bacias vizinhas. Ao trazer para o inventário os valores mais conservadores de vazões, pretende-se que seja identificada a produtividade hídrica da região e, consequentemente, sua produtividade energética. Partir de valores de vazões mais altos não parece ser a forma mais prudente ao defrontar com o rio sem nenhum monitoramento. A confirmação das vazões determinadas nos estudos de inventário através do método indireto só vai ser possível após um processo de monitoramento contínuo que traga um período de leitura suficientemente representativo para que possa determinar a real hidrologia do rio. Tal monitoramento não é obrigatório nessa etapa de inventário. Note-se que as vazões excessivamente majoradas na fase de projeto principalmente sem nenhum monitoramento podem trazer efeitos indesejáveis para o sistema elétrico como um todo com a majoração da garantia física da usina e, posteriormente, a não confirmação de sua geração de fato que vem sendo verificado em um grande número de usinas. Em linha com a área técnica conclui-se que a Giovanni Automóvel trouxe nos seus estudos hidrológicos uma metodologia mais adequada para a determinação das sete vazões dos aproveitamentos inventariados com resultado mais conservador e importante para a determinação da produção energética em rios que não possuem monitoramento. Do exposto o recurso interposto pela empresa Giovanni Automóveis em relação ao item 4 a série de vazões merece ser acatado e, dessa forma, a pontuação relativa a este item deve ser alterada conforme a tabela a seguir. Então, na tabela a seguir nós temos analisando só o item série de vazões que tem peso 3 como Giovanni apresentou um melhor estudo na reavaliação da SCG obteve a nota 2 o outro que ficou no estudo com a menor avaliação ficou com a nota 1 com o peso 3 a pontuação para esse item passou para 6 no caso da Giovanni e a GPD a pontuação ficou com 3 isso altera a avaliação comparativa e aí nós temos agora considerando essa nova reavaliação desse item de vazões há uma alteração nos critérios adotados de tal sorte que a Giovanni automóvel passa a ter uma pontuação total de 56 e a GPD a pontuação de 55 uma vez que os demais itens foram mantidos com essa modificação fica alterada a ordem de seleção constante contra o despacho de STH 2679 conforme tabela do registro de voto diante do exposto que continua no processo 48.500 00557 barra 2009 de 37 e o 3596 barra 2010 de 75 voto por conhecer e no mérito acatar parcialmente o recurso administrativo interposto pela Giovanni automóvel deslibitada contra o despacho de STH 2679 de 2014 com vistas a alterar a pontuação relativa ao item 4A série de vazões conforme o tabelador deste voto e consequentemente alterar a ordem de seleção constante do despacho de STH de número 2664 de 2014 ficando selecionados os estudos de inventário hidrelétrico do Ribeirão Água Branca e do Seu Aflento Cuiabá Mirim apresentados pela empresa Giovanni Automóveis Limitada é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o voto do relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito acatar parcialmente o recurso administrativo interposto pela Giovanni Automóveis Limitada quanto o despacho SGH 2679-2014 com vistas a alterar a pontuação relativa ao item 4A série de vazões conforme tabela 2 deste voto consequentemente alterar a ordem de seleção constante do despacho 2674-2014 ficando selecionado do estudo de inventário hidreleto do rio do Ribeirão Água Branca e seu afluente rio Uiabá Mirim apresentados pela empresa Giovanni Automóveis Limitada próximo item e seu afluente